E vamos ver agora uma mulher de 39 anos, 1,62, 65 quilos também, uma reserva ovariana de 1,4 que é normal para essa idade. Vamos ver o que esperamos dela em chances de gravidez numa única captação de óvulos. 39 anos, uma única captação de óvulos, transferimos todos os embriões e a chance de gravidez dela é 34%. Reserva ovariana normal. Aos 39 anos, reserva ovariana normal, 1,4, duas captações de óvulos, 52% das mulheres, de 100 mulheres tentando, 52 tiveram seus filhos. E muitas que vocês estão aí mandando mensagens e perguntando doutor, tenho tantos anos em reserva ovariana, tentem prestar atenção em todos os dados que eu estou passando para vocês, porque se eu falo que aos 39 anos, com reserva ovariana de 1,4, em duas captações tem 52% vão engravidar, ou seja, de 100 engravidam 52%. E você tem 39 anos e uma reserva ovariana maior, tua chance é muito parecida. Se eu tenho 38 anos, tua chance deve ser maior. Quanto menor a idade, maior a chance de gravidez. Mas agora vamos tirar essa mulher de 39 anos, vamos diminuir a reserva ovariana e nós vamos pôr uma reserva ovariana nela, uma reserva ovariana mínima. Mínima, 39 anos, uma reserva ovariana 0,1. O que corresponde a 49 anos, mais ou menos, na média daquele estudo. E sempre vocês têm que entender que o estudo científico avalia aquela população, mas existem mulheres com variabilidade imensa. Então, 39 anos e hormônio antimuleriano mínimo, ou seja, 0,1, ela tem chance de gravidez. E ela tem, de cada 10 mulheres que começam uma fertilização in vitro, duas vão conseguir ter seu bebê. 0,1, não é 0,01, mas é 0,1. E a paciente que consegue ter seu bebê, que estava com 41 anos, hormônio antimuleriano de 0,05, e ela tinha ciclos irregulares. Sim, demoramos, porque os ciclos irregulares não nos davam folículos, mas ela conseguiu seu óvulo, conseguiu seu embrião e conseguiu seu bebê. Então, enquanto a mulher tem ciclos menstruais, que dizer que ela ovula, e se ela ovula, eu consigo, provavelmente, aquele folículo. Doutor, mas meu médico falou que eu não conseguiria 4 óvulos, 6 óvulos, 8 óvulos, 10 óvulos. Não. A paciente com baixo hormônio antimuleriano, ela não vai conseguir 10 óvulos. A paciente que tem uma reserva ovariana abaixo de 1, já é esperado que ela tenha menos de 10 óvulos. E a paciente que tem mais de 40 anos, 41, 42, 43, já sabemos que ela tem uma expectativa de menos de 10 óvulos, porque o hormônio antimuleriano normal delas é menor a 1 ou de 1,0, por exemplo. Então, nós não podemos esperar que uma mulher de mais de 40 anos tenha um monte de folículos. Não podemos esperar que uma paciente com reserva ovariana baixa chegue a uma FIV. Vamos pensar uma paciente com hormônio antimuleriano de 0,1 ou 0,05, 0,8, o que for. Se ela menstrua todo mês, eu não posso esperar que ela tenha 5 óvulos. E 39 anos? 39 anos, muito perto de 40, 41. Qual é a chance de ela ter seu bebê se ela faz umas 3 captações? Olha, com 3 captações, ou seja, aumentando a quantidade de óvulos, que é a estratégia que a gente acha, que a gente faz, engravidam em mais ou menos umas 4 mulheres. E, desculpem, não é quem engravidam. Elas têm uma chance de gravidez quase 40% e chance de bebê nascido. Esse meu erro, eu sempre falo gravidez e, na verdade, é bebê nascido vivo, bebê na tua casa, que você fez a FIV. Então, quem faz 3 captações com 39 anos e tem hormônio antimuleriano 0,1, segundo essas estatísticas, 4 de cada 10 mulheres que começaram essas fertilizações in vitro, 4 voltaram para casa com um bebê. Foram 4 famílias que se formaram de 10 mulheres que tentaram. Eu sei que 6 delas não vão, mas como você vai saber que você não é uma daquelas 4? Gente, quase 40%. Eu sempre penso, quantas famílias se formam, às vezes, quando a gente persiste? Quantas famílias que, às vezes, desistiriam? Porque não é todo mundo que aceita ovo doação. Quando você tem ovo doação, você engravida igual, a felicidade é igual e eu não vejo diferenças. Mas tem muitos casais que, às vezes, o marido não quer ou ela não aceita ovo doação. A gente pensa que, talvez, se elas não acreditaram que era possível engravidar com o hormônio antimuleriano de 0,1 e desistiram, talvez essa história poderia ter mudado, tanto que de 10 mulheres, 4, com 3 captações, conseguiram ter seu bebê. E eu entendo que não é viável para todo mundo, não é uma técnica possível ou financeiramente possível para todos, ou não está ao alcance, mora muito longe, não tem centros de fertilidade perto, ou o médico, às vezes, ele não acredita. Mas, talvez, precisam ver essas estatísticas que são do SART. A Sociedade de Técnicas de Reprodução Assistida Americana, que tem esses números, não sou eu que está dizendo que 4 de cada 10 mulheres com 39 anos e hormônio antimuleriano de 0,1 conseguem voltar para casa com um bebê se elas tentam 3 captações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.